Igor, você comentou algumas medidas mais heterodoxas. As medidas mais tradicionais para baixar a inflação, a gente sabe, questão de taxa de juros, a Europa também não está muito focada nesse sentido, principalmente por conta de ser um bloco mais heterogêneo, não ter como fazer um controle da inflação por meio da taxa de juros de uma forma mais homogênea ali. Então, essas medidas, até mesmo alguns bancos estão falando que no Reino Unido essa inflação pode atingir o pico de 18% agora no começo do ano. Ou seja, do jeito mais tradicional, taxa de juros, um aperto monetário um pouco mais forte, isso poderia trazer consequências mais graves do que um congelamento de preço? Então, é uma situação mais complexa essa da Europa em relação à inflação? Com certeza. Vamos fazer uma análise muito fria em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente está com taxas de juros de dois dígitos e a gente deve continuar pelo menos até o final do ano. Entretanto, a gente já está vendo o segundo mês de deflação, a gente deve assistir agora a agosto também com deflação. Apesar da retirada de impostos pelo governo, a gente está vendo efeitos práticos do aumento da taxa de juros. Agora, no mercado americano e brasileiro, a gente tem um ponto muito interessante, é que os financiamentos imobiliários, a sua grande maioria, são com taxas de juros travadas ou com pequenas variações. Isso significa que não importa muito se a Selic sobe ou se nos Estados Unidos eles aumentam a taxa do FED, as pessoas continuam pagando praticamente os mesmos valores do financiamento imobiliário. E isso não tem um impacto muito grande no mercado monetário do ponto de vista de bancos e grandes instituições financeiras. Agora, na Europa, a grande maioria dos financiamentos imobiliários e no Reino Unido são com taxas variáveis. Como eles já estão acostumados a taxas de juros muito baixas historicamente, essa é uma modalidade muito simples. Isso significa que se a gente assistir uma política monetária tradicional na zona do euro e também no Reino Unido aumentando as taxas de juros para 5, 6, 7 ou até chegando a dois dígitos, a gente vai ver uma quantidade enorme de default no mercado imobiliário. Isso vai se refletir nos balanços dos bancos e a gente vai transformar um período inflacionário em uma crise bancária e, consequentemente, uma crise econômica em todos os setores da economia, o que seria uma tragédia. Então, quando a gente fala em uma política heterodoxa de congelamento de preços, a gente está falando em uma consequência de inflação e pode existir um desabastecimento de preços. E se a gente fizer uma análise de uma política ortodoxa, com aumento de taxas de juros, o que a gente pode encontrar na Europa é, de fato, uma nova crise bancária e corroendo todos os setores da economia que até agora não foram tão afetados. Então, é uma situação muito delicada e muito mais difícil para os europeus domarem do que, por exemplo, os Estados Unidos ou o próprio Brasil.